Bora enfrentar o rei Bora lá freia, conto com você Por que a minha defesa não subiu? Vou cair! Vou cair! Vou cair! Criar! Ajoelhe-se! Obedeça! É legal que ele domina todos os elementos, né? Gosta! Gosta! Fui elogiar o cara, mori! Não, ele usou fogo, gelo, raio, veneno, Bifrost... Hum, e o Kratle fez isso? Com as armas dos anões ele faz, né? Mas, tipo, naturalmente ele não faz. Vai, Freire, vamo lá. Droga! Ai, essa doeu! Ah! Se eu erra, pô, eu dei um perigo, eu também não exploro, né? Obedeça! Ah, 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 ah! Obedeça, é o bambinho. Ah, 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 ah! Você vai cair! Ah, ah, ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Desse pra mim! Elf! Vem! Ah, eu não fudi que ele fugiu numa ordem na hora. O que? Aí não, né? Como é que ele me acertou ali, pô? Eu desei pra frente e o barro lá tá lá atrás. Vou ficar na agência. Sem lugar, tranquilo. A tropa não é minha! Você não baterá! Vem! 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 o que é isso? eu queria que eu estava por conta de protetor O que ele vai fazer? Ah tá, tinha que ter jogado machado nele. Esqueci desse golpe. Não, vai sair daqui a pouquinho. Os berserkerys, eu tava matando eles, tipo, muito tranquilo, porque a vida deles tava no verde. Daí não deu pra decorar tanto assim o padrão deles. São 12 também, né? Tem coisa que você não lembra que ele faz. Ai... Ai... Ajoelhe-se pra mim! Ajoelhe-se! Um! É um! Ai! 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 Vai fazer isso mais uma vez, não vai? Não! Vamos. Comencemos, a espalda! A espalda? Pessoal! A espalda? Agora ele atacou, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Ah, qual foi? Ah 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 Ó O que é isso? Obedeça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora essa parte ela está difícil. Vou tocar ele para tentar tirar bastante a vida. O que é isso? Nossa, agora deu muito bom. Morreu. Morreu a linha com pedra. Meu rei. Valeu. Mas ainda não sei se isso foi justiça ou vingança. Elas nem sempre são contraditórias. O que você vai fazer com Scoffnum agora? Vou usá-la. Não, você não entende o legado dessa coisa? Sem falar das almas dos Berserkers. Vou usar para o bem. Isso não apaga a história dela. Não. Mas a história dessa espada ainda não acabou. As gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas. Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos, bicho. Meu. Relíquia. Aqui, ó. É muito, muito. Foi isso daqui. E aí. E aí. Só tenho dois de real. Ai. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Aqui, ó. É. Velocidade. E percorro uma distância maior. Você esquiva. Isso daqui ajuda pra caramba. Esse nome de invasiva. Esse lance é de finalizador de combo. Ele adiciona mais carga do negócio. Eu perco menos. E alguma coisa. É bom. É bom se você quiser estacar, né? Dá pra pegar os puns de desaceleração, né? Dá pra pegar os puns de fazer desaceleração lá. Deixa. No slow. Esqueci o nome. Distorção do tempo. Esse daqui adiciona uma regeneração constante de saúde. Dá pra pegar o esse. Ou, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso daqui é bom também. Se você tiver fazendo a build do distorção de tempo, você pode usar esse. Aqui, ó. A cura do Bear Frost pode ser bom também contra esse inimigo. Mas eu prefiro esse daqui, que se a luta for longa, tá ligado? Você consegue regenerar. Sai só desiando, 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 desiando. Deixa curar só. Isso é legal. Isso é legal também. Mas depende de sorte. Nem toda build tem sorte. Isso é bom também. Você consegue combar com esse daqui. Mas, no caso, eu gosto de usar a habilidade de emulação pra dar mais dano no cara, né? Ah, esse daqui também é bom. Nem tinha visto que tinha isso. Mas eu gosto de usar o Toonheim, porque aumenta na Furia Máxima, né? E aí, Sword of Hain? Aumenta meu dano de azordamento com base na defesa. Como eu tenho 404 de defesa, eu acho válido. Da hora. Ficou faltando uma flor. Mas eu pego no próximo vídeo. E aí, o próximo vai ser o último que eu vou fazer tudo. Um pedaço foi com pauta. Vou mostrar umas paradas no final. É isso. Até mais. Tchau.